Entro em qualquer papo, pego um litro de uísque e coloco na mesa Ali eu me sento e encho um copo pra folgar a tristeza São poucos que aguentam a solidão que eu sinto agora É por isso que bebi bebendo, eu jogo tudo pra fora Mas não sei por quanto tempo eu vou aguentar Tem que ter uma pessoa pra me consolar A que eu tinha se foi e nunca mais voltou E como nunca mais havia, acho que acabou A que eu tinha se foi e nunca mais voltou Entro em qualquer papo, peço um litro de uísque e coloco na mesa Ali eu me sento e encho um copo pra folgar a tristeza São poucos que aguentam a solidão que eu sinto agora É por isso que bebo bebendo, eu jogo tudo pra fora Mas não sei por quanto tempo eu vou aguentar Tem que ter uma pessoa pra me consolar A que eu tinha se foi e nunca mais voltou Como nunca mais havia, acho que acabou Mas não sei por quanto tempo eu vou aguentar Tem que ter uma pessoa pra me consolar Tem que ter uma pessoa pra me consolar A que eu tinha se foi e nunca mais voltou Como nunca mais havia, acho que acabou Acabou A que eu tinha se foi e nunca mais voltou Quem foi que disse que não é legal ser assim? Apaixonado por todas, isso não tem fim Eu procurei encontrar a minha solidão Mas acabei machucando o seu coração Não posso me enganar com tantas ilusões De ter amor, de ter paixões E agora eu não quero mais saber Deixa eu viver Eu sou assim e não consigo disfarçar Vou procurar alguém pra mim sem medo de amar Eu sou assim e não posso mudar Eu não consigo mais me controlar Eu sou assim e não consigo disfarçar Vou procurar alguém pra mim sem medo de amar Eu sou assim e não posso mudar Eu não consigo mais me controlar Quem foi que disse que não é legal ser assim? Apaixonado por todas, isso não tem fim Eu procurei encontrar a minha solidão Mas acabei machucando o seu coração Não posso me enganar com tantas ilusões Não posso me enganar com tantas ilusões De ter amor, de ter paixões Agora eu não quero mais saber Deixa eu viver Eu sou assim e não consigo disfarçar Vou procurar alguém pra mim sem medo de amar Eu sou assim e não posso mudar Não consigo mais me controlar Eu sou assim e não consigo disfarçar Vou procurar alguém pra mim sem medo de amar Eu sou assim e não posso mudar Eu não consigo mais me controlar Eu sou assim e não consigo disfarçar Eu sou assim e não consigo disfarçar Vou procurar alguém pra mim sem medo de amar Eu sou assim e não posso mudar Eu não consigo mais me controlar Eu sou assim e não consigo disfarçar Vou procurar alguém pra mim sem medo de amar Eu sou assim e não posso mudar Eu não consigo mais me controlar Eu sou assim e não consigo mais me ouvir Eu sou assim e não consigo mais me ouvir Eu sou assim e não consigo mais me ouvir Música Empina a bunda, olha pra mim com carinha de safada E agora sarra, agora sarra Empina a bunda, olha pra mim com carinha de safada Agora sarra, agora sarra Empina a bunda, olha pra mim com carinha de safada Agora sarra, agora sarra Empina a bunda, olha pra mim com carinha de safada Agora sarra, agora sarra Ela chega no baile, fica na frente do palco Gosta da sacanagem, gosta de roçar no saco Paga papo para o MC que tá portando o que disse Se comportar, te levo na área Viva e vi na bunda, olha pra mim com a carinha de safada E agora sai, agora sai Viva e vi na bunda, olha pra mim com a carinha de safada Agora sai, agora sai Viva e vi na bunda, olha pra mim com a carinha de safada E agora sai, agora sai E é com todo prazer que eu chamo meu amigo e MC Mene Weezy É o dono dessa música e vai cantar agora pra vocês Segurei Mene! Tô fechadão, canteiro José Porró, molimolim, prazo, meu rei que gosta de sarrar Viva e dançar na garra de rádio Viva e vi na bunda, olha pra mim com a carinha de safada Agora sai, agora sai Agora sai, agora sai Viva e vi na bunda, olha pra mim com a carinha de safada Agora sai, agora sai Agora sai, agora sai A com o bonde com as amigas gosta de curtir a vida Em casa uma santinha, no baile uma bandida Vem com o shotinho, aquele que tá na moda Vem, sarra e me vem Vem sua gostosa Viva e vi na bunda, olha pra mim com a carinha de safada Agora sai, agora sai Viva e vi na bunda, olha pra mim com a carinha de safada Agora sarra, agora sarra E na bunda olha pra mim com carinha de safada Agora sarra, agora sarra E na bunda olha pra mim com carinha de safada Agora sarra, agora sarra Música É por isso que bebo, bebo, bebo Eu vou ficar doido de tanto beber Se eu pra ir nesse bar É só pra não lembrar quem eu quero esquecer É por isso que bebo, bebo, bebo Eu vou ficar doido de tanto beber Se eu pra ir nesse bar Vai ser pra não lembrar quem eu quero esquecer Depois de muita cachaça Eu tenho apnexia e começo a esquecer E eu tive alguém Que não me fez bem Só me fez sofrer Agora a saída é entrar na bebida Pra sobreviver Enquanto tiver bar Eu vou me lascar E não quero saber Traz mais uma garçom Que eu vou comer água até amanhecer Todo mundo comigo assim ó É por isso que bebo, bebo, bebo Eu vou ficar doido de tanto beber Se eu cair nesse bar Vai ser pra não lembrar quem eu quero esquecer De novo É por isso que bebo, bebo, bebo Eu vou ficar doido de tanto beber Se eu cair nesse bar Vai ser pra não lembrar quem eu quero esquecer Segura aí É por isso que bebo, 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 bebo Bebo, bebo, bebo Eu vou ficar doido de tanto beber Se eu cair nesse bar Vai ser pra não lembrar quem eu quero esquecer É por isso que bebo, bebo, bebo Eu vou ficar doido de tanto beber Se eu cair nesse bar Vai ser pra não lembrar quem eu quero esquecer Depois de muita cachaça Eu tenho amnésia e começo a esquecer Que eu tive alguém Que não me fez bem Só me fez sofrer Agora a saída Entra na bebida Pra sobreviver Enquanto tiver bar Eu vou me largar E não quero saber Traz mais uma garçom Que eu vou comer água Até amanhecer É por isso que bebo, bebo, bebo Eu vou ficar doido de tanto beber Se eu cair nesse bar Vai ser pra não lembrar quem eu quero esquecer É por isso que bebo, bebo, bebo Eu vou ficar doido de tanto beber Se eu cair nesse bar Vai ser pra não lembrar quem eu quero esquecer Vem! Não dá não, garçom Se eu cair me leva pra casa Manda alguém que me conhece Me leva na minha casa Valeu! As vezes eu grito seu nome Implorando, querendo te ver Mas sinto que estás bem longe Já não sei mais o que fazer Eu quero te amar, mas não posso Você é só uma ilusão E tudo que vejo em minha frente Não passa de uma simples paixão Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver A não ser pra ser minha mulher Você só me fez sofrer Porque te amo e você não me quer Eu não quero mais te ver A não ser pra ser minha mulher Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer As vezes eu grito seu nome Implorando, querendo te ver Mas sinto que estás bem longe Mas sinto que estás bem longe Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Porque te amo e você não me quer Mas você não me quer mais Mas você vai pagar Ah, vai pagar Ah, vai pagar Ah, vai pagar Ah, vai jogar Ah, vai pagar Ah, vai pagar E essa, vai pra quem está apaixonado aí Vai pra os casais mais apaixonados, segura aí Mola e molinha pra vocês, viu? Música Ei, eu quero ter o seu amor Eu te amo loucamente A minha vida está em ti Não me diga que esse amor tem fim Ei, eu quero ter o seu amor Eu te amo loucamente A minha vida está em ti Não me diga que esse amor tem fim Eu revelei todos meus sentimentos Falei tudo o que eu sinto por você Agora estou entregue em suas mãos Você escolhe o que você vai fazer Ei, eu quero ter o seu amor Eu te amo loucamente A minha vida está em ti Não me diga que esse amor tem fim Ei, eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor Eu te amo loucamente Eu te amo loucamente Eu te amo loucamente Eu te amo loucamente Agora estou entregue Agora estou entregue Agora estou entregue em suas mãos Agora estou entregue em suas mãos Você escolhe o que você vai fazer Eu te amo loucamente Eu quero ter o seu amor Eu te amo loucamente Eu te amo loucamente A minha vida está em ti Não me diga que esse amor tem fim Eu quero ter o seu amor Eu te amo loucamente A minha vida é estar em ti Não me diga que esse amor tem fim Eu te amo loucamente Eu te amo loucamente Eu ofereço aí pra mulher da minha vida Está aí há muitos e muitos anos ao meu lado Eu sei que te faço sofrer Mas não é por querer, eu não sei De onde vem essa tristeza, mas vou vencer Por você amor, eu te peço perdão Por todas as vezes que já fiz Você chorar, se sentindo no poço, mas vou vencer por você Tudo que eu quero é te fazer feliz Te dar tudo o que quero, te dar tudo o que quero, te amar Um casal normal, enfim, viver por muitos anos Amor, amor, como eu te amo Te quero na minha vida Até morrer Como eu te amo, amor, te quero eternamente Eu sei que te faço sofrer Mas não é por querer, eu não sei De onde vem essa tristeza, mas vou vencer Por você Por você amor, amor, eu te peço perdão Por todas as vezes que já fiz Você chorar, se lamentar, se sentindo no poço, mas vou vencer por você Tudo que eu quero, tudo que eu quero É te fazer feliz, é te fazer feliz Te dar tudo o que quero, te dar tudo o que quero, te amar Um casal normal, enfim, viver por muitos anos Amor, como eu te amo Te quero na minha vida Até morrer Como eu te amo, amor Te quero eternamente Amor, como eu te amo Amor, como eu te amo Amor, como eu te amo Te quero eternamente Até morrer Amor, como eu te amo, amor Te quero na minha vida Amor, como eu te amo Amor, como eu te amo E tem mais um aqui pra você ficar mais apaixonado ainda hein Você pisou na bola com nós dois Você só machucou meu coração Você nem perguntou se eu queria Viver sozinho nessa solidão E eu daria tudo, tudo pra ter você aqui E eu daria tudo, tudo pra ter você pra mim E eu daria tudo, tudo pra ter você aqui E eu daria tudo, tudo pra ter você pra mim Porque te amo amor, porque te amo Porque te amo amor, te amo, te amo E eu daria tudo, tudo pra ter você aqui Você disse que ligou na minha casa E eu com raiva não quis atender Deixou mensagens no meu facebook Me pedindo pra voltar pra você Eu daria tudo, tudo pra ter você aqui E eu daria tudo, tudo pra ter você pra mim E eu daria tudo, tudo pra ter você aqui E eu daria tudo, tudo pra ter você pra mim Porque te amo amor, porque te amo Porque te amo amor, te amo, te amo E eu daria tudo, tudo pra ter você aqui E eu daria tudo, tudo pra ter você aqui E eu daria tudo, tudo pra ter você aqui Porque você não me olha amor, como eu te olho Porque você não me quer gatinha Como eu te quero Esse teu jeito encantador Chamou minha atenção Mexeu com minha cabeça E virou o meu coração Não quero sair se não for com você amor E eu daria tudo, tudo pra ter você aqui Porque você não me quer Porque você não me quer gatinha Porque você não me quer gatinha Porque você não me quer gatinha Como eu te quero Esse teu jeito encantador Me chamou a atenção Mexeu com minha cabeça E virou o meu coração Porque você não me quer gatinha Porque você não me quer gatinha Porque você não me olha amor Porque você não me olha amor Porque você não me olha amor Não quero sair se não for com você, amor Viajo em magia quando te beijo Estou com a mente voando a mil por hora Eu quero falar, mas eu sinto medo Por que você não me olha, amor? Como eu te olho? Por que você não me quer, gatinha? Como eu te quero? Esse teu jeito encantador Me chamou a atenção Mexeu com a minha cabeça E virou o meu coração Mexeu com a minha cabeça Mexeu com a minha cabeça Eu pego um violão e faço uma canção falando de amor Viajo em pensamentos, sentindo o cheiro dela no meu cobertor Mas sei que ela não liga, não tá nem aí, não dá importância pra esse sofredor Ela só quer brigar, vive a me impedir, para eu deixar de ser um sonhador Oh meu amor, veja como estou, olha meu amor, estou sentindo falta desse teu calor Oh meu amor, veja como estou, olha meu amor, estou sentindo falta desse teu calor Oh meu amor, veja como estou, olha meu amor, estou sentindo falta desse teu calor Eu pego um violão e faço uma canção falando de amor Viajo em pensamentos, sentindo o cheiro dela no meu cobertor Mas sei que ela não liga, não tá nem aí, não dá importância pra esse sofredor Ela só quer brigar, vive a me impedir, para eu deixar de ser um sonhador Oh meu amor, veja como estou, olha meu amor, estou sentindo falta desse teu calor Oh meu amor, veja como estou, olha meu amor, estou sentindo falta desse teu calor Oh meu amor, veja como estou, olha meu amor, estou sentindo falta delني Oh meu amor, veja como estou, olha meu amor, estou sentindo FAVol Hm? Oh meu amor, veja como estou, olha meu amor, estou sentindo falta desse teu calor Estou sentindo a solidão Bater no peito E uma dor de cabeça que não quer parar Já tomei remédio pra ver se melhora Mas não adianta, ela não quer passar O meu pensamento tá voando longe E uma saudade não sei explicar Só lembro do seu mundo aqui na minha cama Volta logo minha paixão que eu quero te amar Eu acho que eu não consigo te esquecer Meu mundo tá apertado, eu não vou aguentar Pelo amor de Deus, eu nem quero te ver E nem que seja pra te ver depois me machucar Eu acho que eu não consigo te esquecer Meu mundo tá apertado, eu não vou aguentar Pelo amor de Deus, eu nem quero te ver E nem que seja só pra ver depois me machucar E só pra me machucar Ah, só pra me machucar Estou sentindo a solidão bater no peito E uma dor de cabeça que não quer parar E uma dor de cabeça que não quer parar Já tomei remédio pra ver se melhora Mas não adianta, ela não quer passar O meu pensamento tá voando longe E uma saudade não sei explicar Só lembro do seu mundo aqui na minha cama Volta logo minha paixão que eu quero te amar Eu acho que eu não consigo te esquecer Meu mundo tá apertado, eu não vou aguentar Pelo amor de Deus, eu nem quero te ver E nem que seja pra te ver depois me machucar Eu acho que eu não consigo te esquecer Meu mundo tá apertado, eu não vou aguentar Pelo amor de Deus, eu nem quero te ver E nem que seja só pra ver depois me machucar E só pra me machucar Ah, 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 só pra me machucar É isso aí galera Forró Moli Moli Antenor José Agradece a todos vocês, beleza? Por ter participado aqui nesta festa bonita Agradecendo aí também aos meus patrocinadores De Jutiapeba Do Marengo, Suzano Principalmente do Dona Benta, viu? Aquela galera do Dona Benta Também que está sempre patrocinada aí Antenor José, Ferraz de Vasconcelos Guaianazes Enfim, todo o Centrão de São Paulo Agradecendo aí também A galera que compra esse CD da gente, beleza? Que Deus abençoe a todos vocês Agradecendo a presença do meu amigo E compositor Manny Weezy Também que participou desse CD aqui comigo Valeu, vamos de corró Vamos amar a natureza galera Segura aí Vamos proteger as nossas florestas Antigas florestas de folhas verdes Já não existem mais Aqueles pássaros que lá cantavam Também já não cantam mais A natureza foi feita por Deus Com paz e amor Mas veio o homem com sua revolta E tudo acabou Hoje não tem mais selvas Não há mais usurros que animais famintos Só existem as rochas no pé da serra Um rio super poluído Vamos lutar Vamos preservar Proteger os que restam As nossas florestas não podem acabar Pássaros quer cantar Pássaros quer cantar Pássaros quer cantar Pássaros não tem o que morar Vem o homem perverso Destruir os cedros Vieram seu lado oscilar Vamos lutar Vamos preservar Proteger o que resta As nossas florestas não podem acabar Pássaros quer cantar Eu não tenho que morar Veio um homem perverso Destruiu cedros E era o seu lado oscilar Antigas florestas de folhas verdes Já não existem mais Aqueles pássaros que lá cantavam Também já não cantam mais A natureza foi feita por Deus Com paz e amor Mas veio um homem com sua revolta E tudo acabou Hoje não tem mais selvas Não há mais usurros de animais famintos Só existem as rochas no pé da serra Um rio super poluído Vamos lutar Vamos preservar Proteger os que restam As nossas florestas não podem acabar Pássaros quer cantar Eu não tenho que morar Veio um homem perverso Destruiu cedros Destruiu cedros E era o seu lado oscilar Vamos lutar Vamos preservar Proteger o que resta As nossas florestas não podem acabar Pássaros quer cantar Eu não tenho que morar Veio um homem perverso Destruiu cedros E era o seu lado oscilar Oh! Tchau! 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 Segura a pegada aí, vamo nessa, vamo nessa Menina da roça já tem um tempero, um swing que faz o homem babar Ela mora escondida atrás daquela serra, mas tem uma malícia de admirar Quando ela chega no meio do forró, ela mostra que a dança já corre, ela vê Aí eu toco o forró pra moleque esquentar, não tem homem que aguente dançar com a sereia Essa menina dançando desse jeito lindo, eu fico sentindo uma coisa louca Uma coisa louca, dá uma vontade de descer do palco, pegar nos cabelos e dar um beijo na boca Eita menina da roça, sei que você gosta de deixar os homens louquinhos por ti Louquinhos por ti Aça descer desse palco, eu te pego no braço e vem dançar molinho, 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 molinho Segura aí Menina da roça já tem um tempero, um swing que faz o homem babar Ela mora escondida atrás daquela serra, mas tem uma malícia de admirar Quando ela chega no meio do forró, ela mostra que a dança já corre, ela vê Aí eu toco o forró pra moleque esquentar, não tem homem que aguente dançar com a sereia Essa menina dançando desse jeito lindo, eu fico sentindo uma coisa louca Não há vontade de descer do palco, pegar nos cabelos e dar um beijo na boca Eita menina da roça, você gosta de deixar os homens louquinhos por ti Aça descer desse palco, eu te pego no braço e vem dançar molinho, 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 molinho Segura aí Segura aí Uh, uh Uh, uh Essa menina dançando desse jeito lindo, eu fico sentindo uma coisa louca, uma coisa louca Dá uma vontade de descer do palco, pega nos cabelos e dá um beijo na boca Eita menina da roça, sei que você gosta de deixar os homens louquinho por ti, louquinho por ti A saber ser desse palco eu te pego no braço e venho dançar molim, 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 molim Segura aí Segura aí Tem mais um A Ela vem rebolando como eu nasci Ela faz a galera parar pra olhar Ela causa inveja e recalque nas outras E tá ali mas não tem coragem de dançar Ela vem rebolando como na cintura Ela faz a galera parar pra olhar Ela causa inveja e recalque nas outras E tá ali mas não tem coragem de dançar E ela rebola essa menina provoca Neguinho leva a tapa quando quer olhar E ela rebola, rebola e provoca Não tá nem aí, deixa o bicho pegar E ela rebola essa menina provoca E ela rebola essa menina provoca Neguinho leva a tapa quando quer olhar E ela rebola, rebola e provoca Não tá nem aí, deixa o bicho pegar Bah! E ela rebola, rebola e provoca Ela vem rebolando com a mão na cintura Ela faz a galera para paulhar Ela causa inveja e recalque nas outras E talimã não tem coragem de dançar Ela vem rebolando com a mão na cintura Ela faz a galera para paulhar Ela causa inveja e recalque nas outras E talimã não tem coragem de dançar E ela rebola, essa mina provoca Neguinho leva a tapa quando quer olhar E ela rebola, rebola e provoca Não tá nem aí, deixa o bicho pegar E ela rebola, essa mina provoca Neguinho leva a tapa quando quer olhar E ela rebola, rebola e provoca Não tá nem aí, deixa o bicho pegar E ela rebola, essa mina provoca Neguinho leva a tapa quando quer olhar E ela rebola, rebola e provoca Não tá nem aí, deixa o bicho pegar E ela rebola, essa mina provoca Neguinho leva a tapa quando quer olhar E ela rebola, rebola e provoca, não tá nem aí, deixa o bicho pegar E ela rebola, essa mina provoca, nega e leva tapa quando quer olhar E ela rebola, rebola e provoca, não tá nem aí, deixa o bicho pegar E ela rebola, rebola e provoca, não tá nem aí Tão simples, meio easy Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você, feche os olhos e tal prazer Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você, feche os olhos e tal prazer Perfeitamente eu sei, eu sempre te amei Conheço o seu jeito, por isso te respeito Mania de mão no queixo que eu sempre admirei Tá bom, parei É lindo seu sorriso quando brinca comigo, juntos em uma cama você diz que me ama A noite no cinema sempre roubamos a cena com risadas altas Sem saber o tema do filme que está prestes a começar Nem quero saber do meu lado você está De volta pra casa você tenta me imitar Pega meu boné e desamarrar o alstar Fala que é fodona, tenta me agarrar Arrisca com as imãs, começa a dançar A minha maluca é impossível te aguentar Vem por os braços, vem me amar Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você, feche os olhos e tal prazer Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você, feche os olhos e tal prazer Sem saber de nada, acordo, mas sendo devagar dou um beijo Saio pra trampar, coloco a mão no bolso Porque tá muito frio, encontro um papel escrito Te amo, te amo, te amo, te amo Só ela mesmo, tão especial Com esse jeito meigo, saindo do trabalho Saudades da minha preta, o trisão lotado Poxa que treta Escutando música, tentando relaxar Comprou um soflé pra te agradar Ao abrir a porta, escuta aquela velha frase Como foi o seu dia, esquece o seu dia Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você, feche os olhos e tal prazer Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você, feche os olhos e tal prazer Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você, feche os olhos e tal prazer Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você, feche os olhos e tal prazer Perfeitamente eu sei, eu sempre te amei Conheço o seu jeito, por isso te respeito Mania de mão no queixo que eu sempre admirei Tá bom, parei É lindo seu sorriso quando brinca comigo Juntos em uma cama, você diz que me ama A noite no cinema, sempre roubamos a cena com risadas altas Sem saber o tema do filme, que está prestes a começar Nem quero saber do meu lado você está De volta pra casa você tenta me imitar Pega meu boné e desamarra o All Star Fala que é fodona, tenta me agarrar Arrisca com as imãs, começa a dançar A minha maluca, impossível te aguentar Vem pro meu espaço, vem me amar Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você Feche os olhos e tal prazer Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você Feche os olhos e tal prazer Sem saber de nada, acordo mais cedo Devagar, dou um beijo, saio pra trampar Coloca a mão no bolso, porque tá muito frio Encontro um papel escrito, te amo, viu? Eita, amor, só ela mesmo Tão especial, com esse jeito meigo Saindo do trabalho, saudades da minha preta O trisor lotado, poxa que treta Escutando música, tentando relaxar Comprou um suflé pra te agradar Ao abrir a porta, escuta aquela velha frase Como foi seu dia, esquece, não quer ser Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você Feche os olhos e tal prazer Tão simples viver com você Tão simples viver com você, menina amiga Bom de ter as noites frias com você Feche os olhos e tal prazer Bom de ter as noites frias com você Legenda Adriana Zanotto